E aí galera como é que tá hein aqui é auxílio do canal CJ Porto Tec vamos fazer a instalação de uma ruim hoje que eu gosto bastante eu vou falar sobre verdade eu aprendi a gostar dessa ruim que é a Spark OS tá não fazer a instalação que não é do Note 10 eu percebi jovens que o que galera já tá tendo dificuldade nem é questão de atualizar de usar a custa um mas sim de instalar ela no Note 10 então nós vamos instalar e ver as features da RUN aqui nesse vídeo fechou então antes de mais nada desse aí se inscreve no canal tô aqui na MIUI e já vou sair da MIUI e entrar no modo recover tá então vamos lá vai reiniciar com o volume para cima lembrando tô usando o Orange Fox para instalar essas RUNs de Android 12 12.1 que é o Android L né 12L que estão falando é melhor usar o Orange Fox tá então vamos instalar eu não sei se ela não tem é recover próprio mas se tiver a gente vai tentar passar o o Orange Fox para gente ver se vai é passar se a gente vai poder fazer o outro tá bom galera como vocês podem ver TWP encriptado isso aqui infelizmente é uma verdade tá então vamos lá vou com meu cartão de memória vou filtrar aqui ah não antes eu venho aqui na lixeirinha formato de data e essa se eu não quero apagar a memória interna então não instalar um é simples assim tá jovens então vou voltar dar o metadata data interna só pagou tudo vamos no cartão de memória certo eu tô correndo aqui gente que todo mundo sabe como é que é o funcionamento aqui do Orange Fox né então então agora eu vou pegar um tá vou clicar aqui em cima e filtrar por zip files e vou pegar aqui ó Spark OS vou pegar ela e vou instalar essa atualização saiu ontem eu acho da Spark OS e vamos deixar instalando aí beleza beleza jovens terminou a instalação aqui e agora o que que eu vou fazer vou simplesmente dar um webcast e vou rebutar o sistema e vamos esperar o sistema entrar você não vai passar o útil de uma vez não jovens é o Red Note 10 ela é nojento para instalações tá então pode acontecer de você passar o útil e ele não botar certo então vamos aguardar vamos aguardar iniciar entrar no logo aqui aguardar iniciar aí e a gente faz as configurações e e dá aquela olhada na rua ver o que ela tem de diferente beleza beleza jovens vou fazer as configurações aqui e já voltar bom jovens sistema configurado e tá aí cara eu gosto muito eu gosto muito do do Spark OS cara sabe por que que eu gosto dela ela é uma ruim que você quando você coloca você sente que ela é legal você porque você sente que ela é boa sabe aqui ela tem os recursos extras que são os temas vamos ver se ela tem temas olha ela tem alguns temas lá temos personalizado para moleque a cor preta personalizada então para você que tem usa tela AMOLED é muito bom tá ativando essas opções tá aqui você tem fonte eu vou pegar Harmonissans você tem outras fontes aqui bem legal isso para poder estar usando pacote de ícones se esses ícones aqui são para as as é configurações rápidas tá então vou pegar essa aqui ó ó pode ver que já mudou os ícones lá vamos mudar para esse aqui aqui e demora a conectar para ver como é que vai ficar e cara não precisa nem falar em questão de de funcionalidade nem questão de desempenho vamos ver como é que os processadores estão trabalhando lembrando que a gente tá aqui isso aqui é uma coisa que vai fazer a gente tirar uma base tá aqui temos outras coisas estilo de rede formato dos ícones todos esses formatos aqui você vai poder usar nos ícones da área de trabalho vou pegar esse aqui ó olha só bem legal né vamos ver que como é que os núcleos estão trabalhando como é que o processador trabalhando vou usar aqui o cpu Z para a gente ter uma ideia não tem nada aberto nada aberto vou fechar tudo e vamos ver como é que os ícones estão trabalhando como é que o processador está trabalhando olha o processador tem quatro com quatro núcleos ó é ela para falar a verdade tá variando bastante nem da otimização dos núcleos você tá vendo mas tá puxando legal tá puxando legal tá bacaninha aqui ele tá reconhecendo como Snapdragon 675 mas na verdade o Red Note 10 é 678 tá não sei porquê aqui o dispositivo aqui ó e aqui a gente tem o system e aqui a gente tem a bateria tá tá descarregando tá descarregando tá com a temperatura de 36.5 para bateria é normal isso aí a gente acabou de fazer a instalação aqui tá a temperatura dos núcleos é bem interessante tá dando uma olhada nesse aqui tá sensores e sobre vamos ver a conexão com a internet eu tô ligado no meu wi-fi 5g tá e a minha internet aqui é de 360 mega de velocidade então vamos ver aqui vamos ver aqui como é que tá a conexão um ping de 50 e 51 microsegundos e olha olha também beta bem legal bem legal conexão com a internet eu tô longe do roteador tá para falar com vocês tô o roteador tá dois fundos para frente aqui dentro da minha casa ó puxando 216 mega de 217 mega de velocidade então ó vamos ver de upload upload puxando 140 megas de upload é uma conexão do smartphone que na sua rum oficial puxa só 150 mega de velocidade tá bem legal tá bem bacana é isso aqui tá aqui ele mostra o desempenho ninguém está quatro estrelas e meia cara sensacional para você jogar sensacional Ciro desempenho jovens infelizmente eu não vou testar desempenho dois motivos um red note 10 não é meu aparelho pessoal tá e eu não tenho tempo para ficar testando então vamos ver que a o é o aplicativo de câmera que veio parece uma câmera normal não temos aí muita modificação mas eu tô gostando cara do que é as câmeras principalmente nos aplicativos aqui no red note 10 tá entregando ele tem também a câmera da OSP que também vem com dois aplicativos de câmera não sei porquê tá agora ó ó funcionando bacaninha e você vai poder colocar aí uma Gcam né colocando a Gcam você vão vamos instalar a Gcam para ver então vamos pegar aqui a Gcam vou pegar em apps situação pegar essa Gcam aqui aqui mesmo eu só não gostei eu não sei se está dando para vocês ouvir mas ele tem um som de toque fica um estalinho toda vez que você clica cara eu vou ser bem honesto para vocês eu não gosto disso não a ruim não e primeira coisa que eu faço é tentar achar onde desinstalo onde tira isso tá porque eu não gosto não ó não dá um cliquezinho tá vendo então tá aí Gcam também funcionando bem bacana é bem bacana Gcam funcionando eu fiz vídeo dessa Gcam aqui já também tá então Gcam também funcionando bem legal bem bacana aí ó então jovens é uma ROM que é bacana vamos lá agora fazer o que nós vamos entrar agora no modo do Recover de novo tá e ver se a gente consegue tá passando o Orange Fox ou se o Orange Fox se manteve para a gente tentar por root tá então vou reiniciar segurar volume para cima essa SparkOS cara ela é muito boa eu recomendo muito usar essa ROM cara eu gosto demais dessa ROM é ela a top 3 para mim é ela é a Pixel Experience e a DotOS as que eu mais gosto eu vou mais curtir assim de usar né ó como vocês podem ver tem um Recover próprio tá então que eu vou fazer eu vou aplicar o update aplicar o update por cartão de memória e vou procurar o Orange Fox Mojito e vamos ver se ele não vai entrar em Fast Boot igual entrou o na Pixel Experience né vamos ver aqui ó ó o certo agora seria reiniciar no Orange Fox então vamos ver se ele vai iniciar no Orange Fox né ó beleza ótimo entrou no Orange Fox agora a gente pode fazer root lembrando que no Orange Fox do Red Red Note 10 você tem que passar o Magisk 24.0 tá 24.0 depois você atualiza pelo aplicativo certo instala o 24.0 se você instalar o 24.2 ou.3 o o Orange Fox do Red Note 8 não instala tá então o que que você vai fazer você vai instalar o Magisk aqui vamos fazer o último belezinha tá e vamos iniciar para a gente não resolveu todos os problemas ainda a gente tem que ver se a ROM vai botar certo ele tem que ver se a ROM vai fazer boot então vamos lá ó acabou aqui vão só reboot system e vamos aguardar ver se ele vai para iniciar para iniciar beleza jovens arrumadou eu coloquei pin aqui para gente testar o sensor de biometria vamos testar o sensor de biometria também tá ó ó gente sensor de biometria tá bem ruim viu tá bem ruim ó ó e aqui a launcher dela pelo que me parece parece ser a launcher tá tá é a tela inicial configurações tela inicial essa launcher daqui jovens deixa eu explicar para vocês essa que é a launcher oficial do Android tá essa launcher aqui a launcher oficial do Android beleza então e ela tá um pouco modificada a que a gente tem aqui alguns wallpapers pré-definidos uma papers interessantes aqui eu gosto das partes que atrás não dá o peito bem legais eu peguei esse aqui ó aplicar ambos bom então jovens é isso aí magisk tá aqui ó e agora que que você vai fazer você vai fazer a instalação do app pelo próprio aplicativo do magisk aqui ó marcar aqui atualizar e depois pelo próprio é que você atualiza o binário e pronto você tá com a rua aí aí ó você com certeza vai pedir aqui ó configuração inicial adicional tá vendo para você poder estar atualizando bom galera então é isso aí quem gostou dá o like e inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau lembrando vai tá ruim na descrição tá ou a instalação vai ter ela para exclusivo para o Redmi Note 10 e ela para vários outros dispositivos também aí na descrição fechou tchau gente